O que é DB? Durante muitos anos, Alexander Graham Bell foi considerado o inventor do telefone, mas no ano de 2002, o Congresso Norte-Americano corrigiu esse erro histórico, atribuindo essa invenção ao italiano Antonio Milt. Mas Graham Bell também desenvolveu muitas outras invenções e se aprofundou nos estudos sobre som e outros equipamentos auriculares. Em 1877, com a ajuda do seu sogro, ele fundou a Bell Telephone Company, que viria a originar diversas empresas de telecomunicações, entre elas a AT&T. Uma das empresas foi a Bell Labs, criada para realizar atividades de pesquisa industrial e desenvolvimento científico. Os engenheiros da Bell Labs criaram uma unidade de transmissão utilizada para quantificar a redução no nível acústico sobre um cabo telefônico, em uma distância padrão, de uma milha de comprimento. Inicialmente, essa unidade de medida foi chamada de TU, e mais tarde foi renomeada para Bell, em homenagem ao fundador do laboratório. O Bell, representado pela letra B, é uma unidade de medida de razões. Ele é utilizado principalmente nas telecomunicações eletrônica e acústica. O Bell é uma unidade de medida adimensional, que compara a intensidade de um sinal a uma referência. O valor 1 Bell resulta quando a razão da potência P1 sobre P2 é igual a 10. Desta forma, supondo que a potência de um sinal na origem fosse de 100 watts, após percorrer uma milha, ou aproximadamente 1.600 metros de cabo, este sinal chegaria no segundo ponto com uma potência de 10 watts. E assim sucessivamente. Na milha seguinte, o sinal seria reduzido a 1 watt, e após percorrer mais uma milha, o nível de potência seria de 0,1 watt, sempre na razão de 1 para 10. Como nas transmissões de telefonia e telecomunicações, as potências do sinal são muito pequenas, foi necessário adotar uma unidade de medida, que representasse apenas uma fração do valor de um Bell. A lógica é a mesma utilizada em outras medidas de grandeza. Por exemplo, quando desejamos representar a milésima parte de um metro, utilizamos o milímetro. Para representar a centésima parte desse metro, utilizamos o centímetro. E para representar a décima parte, o decímetro. Para representar a décima parte de um Bell, utilizamos o decibel, ou simplesmente dB. Pois essa unidade nos permite trabalhar com potências menores e cálculos mais precisos.